A gente começa a edição de hoje falando que mais uma vez bandidos explodiram agências bancárias aqui na região. Desta vez foram dois bancos na cidade de Ouro Oeste, ali na região de Fernandópolis, de onde fala a repórter Melissa Alcântara. Melissa, bom dia pra você. A polícia já tem alguma pista dos criminosos? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Ouro Oeste, essa cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, amanheceu num clima bastante diferente do usual. Eu andei conversando aqui com os moradores, eles dizem que é uma cidade muito tranquila, que eles deixam as bicicletas na rua, a porta aberta, que nunca acontece nada, que a criminalidade realmente é muito baixa, mas essa madrugada foi completamente diferente. Diz que teve muita explosão, muito tiro, muita bagunça, muito barulho, que assustou a cidade inteira. Diz que de longe dava pra ouvir essa confusão, Casa Grande, por conta, então, dessas duas agências bancárias que foram assaltadas na cidade. A gente está aqui bem em frente a uma delas, a que ficou mais destruída, mais danificada. E quem vai contar direitinho pra gente o que aconteceu é o Tenente Ferrares, da Polícia Militar. Tenente, o que se passou nessa madrugada na cidade de Ouro Oeste? Bom dia. Hoje, por volta das duas horas da manhã, indivíduos adentraram na cidade, não temos a quantidade exata ainda, que a gente está em investigação, e vieram aqui nas agências, efetuaram o arrombamento das duas agências, mediante explosivos. E durante a ação também teve alguns disparos, mas não atingiu ninguém, não atingiu viatura, não atingiu o quartel da PM da cidade, não atingiu os policiais, não atingiram ninguém. A ação durou alguns minutos. O que nós fizemos? Quando acontece esse tipo de situação, os policiais das cidades vizinhas, ou policial da cidade pede apoio, e os policiais das cidades vizinhas vêm atender a ocorrência, porque é uma ocorrência com maior gravidade e demandam uma resposta diferenciada. Então, não pode ser uma resposta imediata com o efetivo que a gente tem na cidade. Então, precisa de demanda de apoio. Com a chegada do apoio, assim que os policiais chegaram, tiveram uma quantidade suficiente de efetivo, o pessoal foi averiguar, porém, os divisos já tinham se evadido. Não temos a quantidade exata. A gente está em trabalho junto com a Polícia Civil para ver se a gente consegue levantar maiores a respeito de quantidade de veículos e para onde eles poderiam ter se escondido. Essa ação é comum? Eles costumam agir dessa maneira? Alguma situação chamou a atenção da polícia? Na verdade, esse tipo de ação, o modo de agir é semelhante. Mediante explosivo, a gente percebe que não só aqui, em alguns lugares, é sazonal esse tipo de ocorrência. Na verdade, o que nos chama a atenção é o seguinte fato, assim, o policiamento em si não é suficiente para combater essa demanda. Mas como assim não é suficiente? Não só a polícia militar, por mais efetiva que a gente coloque nas cidades, não vai ser única e exclusivamente a causa impeditiva para esse tipo de coisa. A gente precisa de... não é só uma face do policiamento que vai resolver esse problema. A gente precisa, principalmente, da parte das agências bancárias, uma maior segurança, na verdade, uma estrutura mais fortalecida, mais edificada, um sistema de segurança, de vigilância mais atuante, porque a gente percebe que, assim, nós fazemos as rondas todas as madrugadas, de madrugada, de dia, de tarde, 24 horas por dia. Porém, as agências, fora do período comercial, acabam ficando vulneráveis, né? E o policiamento não pode ficar único e exclusivamente na agência, porque tem toda a população para atender. Tá certo. Muito obrigada, viu, Tenente, pelas suas explicações. E voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Merecia. Não sei se tem como colocar o sonegrafista, se ele me ouvir, para mostrar em detalhes, que a gente não conseguiu observar ainda, mas mostrar toda essa confusão aí. Tem como comunicação lá com o nosso Marcos Augusto, que está no local, para mostrar aí para a gente como é que ficou toda essa agência, agência bancária do Banco do Brasil, que veio aí, parte dela veio ao chão por conta desses explosivos. Uma cidade pequena, próxima à divisa ali, com o Mato Grosso do Sul, e é sempre aquela ação. Por que eles fazem isso, pessoal? Próximo da divisa fica mais fácil. Travessou a divisa, a polícia já do estado de São Paulo não consegue mais fazer buscas e eles conseguem fugir com tranquilidade. Qualquer novidade sobre esse caso, a gente volta ainda hoje no nosso SBT Interior, ou então trazemos os desdobramentos desse caso no nosso SBT Interior 2ª edição.